Beja-me Abraça-me, me envolve no teu corpo quente Do teu prazer sou dependente Quando você me quer eu sempre tô afim Você na minha cama é uma loucura A tua fera solta me procura Tua boca passeando no meu corpo com doçura O amor que a gente faz é diferente Eu acho que a paixão nasceu pra gente E o que a vida me deu você é meu melhor presente Ai, 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 amor O prazer que você me dá Ninguém me deu direito, ninguém foi tão perfeito Ninguém soube me amar Ai, 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 amor O prazer que você me dá Ninguém me deu direito, ninguém foi tão perfeito Você me faz sonhar Beija-me, vai me achando pouco a pouco Tudo em você me deixa louco Faz o que bem quiser de mim Abraça-me, me envolve no teu corpo quente Do teu prazer Do teu prazer sou dependente Quando você me quer eu sempre tô afim Você na minha cama é uma loucura A tua fera solta me procura Tua boca passeando no meu corpo com doçura O amor que a paixão nasceu pra gente O amor que a gente faz é diferente Eu acho que a paixão nasceu pra gente E o que a vida me deu você é meu melhor presente Vem comigo Ai, 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 amor O prazer que você me dá Ninguém me deu direito, ninguém foi tão perfeito Ninguém soube me amar Ai, 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 ai O prazer que você me dá Ninguém me deu direito, ninguém foi tão perfeito Ninguém soube me amar Ai, 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 amor O prazer que você me dá Ninguém me deu direito, ninguém foi tão perfeito Ninguém soube me amar Mais alto Ai, 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 ai Amor, o prazer Que você me dá Ninguém me deu direito Ninguém foi tão perfeito Ninguém soube me amar Ai, 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 ai Amor, o prazer Que você me dá Ninguém me deu direito Quem foi tão perfeito Ninguém soube me amar Ai, 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 ai Amor, o prazer Que você me dá Ninguém me deu direito Ninguém foi tão perfeito Você me faz sonhar